Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa, eu trago a resolução da questão 11.91 do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos. Vamos para o enunciado. A plaqueta do fabricante de um motor elétrico apresenta as seguintes informações. Pensão de linha de 220 volts RMS, corrente de linha de 15 amperes RMS, frequência de linha 60 Hz e potência de 2700 watts. Essa, no caso, será a potência ativa. Determine o fator de potência atrasado do motor e, depois, o segundo item, determine o valor da capacitância C, que deve ser ligada ao motor para elevar o fator de potência para o valor unitário. Então, o primeiro passo é a gente determinar esse fator de potência e, aí, depois, nós vamos calcular o valor da capacitância que fará com que esse fator de potência seja elevado ao valor 1. O fator de potência é uma relação entre a potência ativa e a potência aparente de um circuito ou de uma carga. Então, nós temos aqui a potência ativa dividida pela potência aparente. Quando a gente faz essa divisão, nós obtivemos, vamos obter, na verdade, o fator de potência. A potência ativa, o enunciado já informou, já está informado lá na plaqueta do motor. Então, 2700. Já a potência aparente é uma relação direta, um produto direto entre a corrente e a tensão aqui desse circuito ou carga. Então, vai ser 220 vezes 15. Vou executar essa operação e obter o fator de potência. 2700 dividido por 220 vezes 15. Vai me retornar o valor de 0,81. Agora, como o segundo item aqui, ele solicita que a gente faça com que o fator de potência atinja o valor 1. Para fazer isso, eu preciso saber qual é o valor da potência reativa atual para fazer com que ela atinja e para determinar qual o valor da potência reativa do capacitor que eu tenho que colocar em paralelo ali com a carga. E aí, para obter a potência reativa, uma das formas é a seguinte. Com valores que a gente já conhece. A potência ativa vezes tangente do arco cosseno do fator de potência. Com isso, eu vou obter a potência reativa atual. E aí, eu teria que obter o valor da potência reativa desejada. No caso, como é um fator de potência unitário, qual o valor dessa potência reativa desejada? É zero. Eu quero anular o efeito da parte reativa sobre esse circuito, a parte da potência reativa. Eu vou substituir os valores. Eu tenho 2.700 como potência ativa vezes tangente do arco cosseno de 81. 1.957, na verdade, 54,76 volt ampere reativa, já que eu estou falando da potência reativa dessa carga. Eu vou chamar de Q1. Q2 é zero. É o valor que eu quero anular por completo, o efeito da potência reativa sobre essa carga. Então, fazendo ali. Aí, o valor da potência reativa do capacitor é uma diferença entre o valor atual menos o valor desejado. Então, vai ser Q1 menos Q2. Isso mesmo, isso mesmo, que vai ser o valor de 1.954,76 quilo, na verdade, volt ampere reativa. Esse é o valor da potência reativa do capacitor. Agora, vamos obter o valor da capacitância. A capacitância, o valor da capacitância pode ser definido assim. Vou começar a ser definido. Eu posso definir a potência sobre o capacitor como a tensão RMS elevada ao quadrado dividido pela sua carga, ou sua parte reativa, no caso, é a reatância capacitiva. Essa reatância capacitiva é equivalente a 1 dividido por o valor do capacitor vezes a frequência angular. Agora, posso melhorar e deixar mais específico aqui o valor do capacitor, capacitância vezes 2π vezes a frequência, no caso, a frequência de linha. Se eu pegar e substituir esse termo aqui onde é a reatância capacitiva, fazer uma jogada matemática aqui para eliminar um pouco dessa fração, dessas frações, eu vou ter aqui a tensão RMS elevada ao quadrado, vezes 2π, F e o valor da capacitância. Vou isolar o capacitor. Vou ter aqui embaixo V RMS elevada ao quadrado, vezes 2π, F. Então, aqui a potência vai ser o que a gente acabou de descobrir. O valor da tensão RMS vai ser de 220, o valor de 2π e a frequência, no caso, a frequência vai ser 60 Hz. Vou jogar todas essas, vou fazer toda a substituição, vou jogar todas essas, vou fazer toda a substituição, e o 954,76 dividido por 220 elevado ao quadrado, vezes 2, vezes π, vezes a frequência, eu vou chegar ao valor de 107,13 µF. Esse é o valor da capacitância do capacitor, que tem que ser colocado em paralelo com a carga, para fazer com que o fator de potência atinja o valor unitário. Então, a partir da primeira informação que a gente obteve, que é o fator de potência, nós obtivemos a potência reativa atual, depois, nós observamos qual seria o valor da potência reativa desejada, o valor final, por assim dizer. No caso, o valor final é zero. Eu faço a divisão, na verdade, a diferença dessas potências reativas, para obter o valor da potência reativa do capacitor, que eu tenho que inserir ali, em paralelo com a carga, para eliminar essa potência reativa. E aí, com isso, fazendo jogada matemática aqui também, eu vou obter o valor da capacitância. E se você quiser aprender mais sobre como analisar o circuito do ponto de vista da potência, venha fazer o curso Circuntos Elétricos Análise de Potência em CA. Vou deixar o link para você se inscrever aí na descrição. Muito obrigado e se inscreva no nosso canal, além de curtir esse vídeo. E se inscreva no nosso canal, e se inscreva no nosso canal,